Hoje a Conexão Fashion vai falar sobre a moto Vintage Os cortes dos anos 60, 70 Porque a gente está hoje em uma das lojas mais descoladas e mais legais de Madrid Que se chama La Vinta e Noiva Tudo antigo, tudo novo, ultra Blink 102 Blink 102 e hoje um Conexão Fashion está super vintage, super pin-up, sim! Hoje a gente está em uma loja chamada Vinta e Noiva aqui em Madrid, gente E a Vinta e Noiva tem um caráter super bacana porque ela é uma loja vintage Que predomina o corte dos anos 60 e dos anos 70 Então, olha esse corte E uma das coisas que mais chama a atenção, gente, nessa loja Não é só os cortes, mas são as estampas Dá uma olhada nessas estampas que fica entre o meio termo Por quê? Porque as mulheres mais jovens que querem ser vintage e tal E querem voltar para os anos 60, para os anos 70 Usam esse tipo de corte E as senhoras também, claro, vêm aqui e usam esses vestidos Então, são vestidos que servem tanto para as mulheres joviais Que gostam de ser vintage Quanto para as mulheres mais velhas também Que querem valorizar, não querem perder o estilo Querem ter um corte bacana Fica bom nessa loja, gente Porque assim, o legal, além do corte, são as estampas, né? Gente, vou mostrar para vocês aqui diversas estampas Então assim, tem muita, muita estampa legal Então assim, agora que a gente está no verão e na primavera O que acontece? As estampas, elas vêm muito frutíferas, muito com cores Ou seja, a gente está numa tendência da cor que eu tinha dito para vocês na reportagem anterior E é uma loja super legal, gente O ambiente é super bacana, a decoração é super vintage também Vocês podem ver que a gente tem uma gama de acessórios aqui e tal Aqui temos a parte masculina, gente Porque os homens também estão investindo na estampa Tu creio que, hoje em dia, os homens estão, assim, tendo mais gosto de usar estamparias As coisas assim, porque antes Eu, ou seja, não sei aqui, mas em Brasil A gente estava um pouco... Não, não usa estamparias, colores Os homens estão buscando color E peças únicas, peças diferentes Que não seja a clássica camisa de quadros Que nós temos para as pessoas mais clássicas Ou a camisa negra, a camiseta negra Mas também estão buscando coisas diferentes Cosas como estas Um apolo bastante mais justo que antes Sim O que implica que a gente tem que estar em forma Mas com estampados Estampados de cores brilhantes Muito lindo Que lindo Muito bonito Para o verão está muito legal E a tela também é muito boa, não? É um detalhe muito... Porque é uma tela que não te suda Que não te faz calor, que não te agobia Então é um detalhe muito interessante Vocês podem ver, gente, a quantidade de estampa Homens Hipsters Vintages Descolados Como vocês queiram chamar-se A quantidade de estampa Que tem aqui em Laguntenue E tem aqui também, gente, uma linha de acessórios de óculos Ou seja, você pode sair fina inteira Porque tem vários tipos de óculos Todos os modelos Esta é a nossa linha de sapatos Temos 8 modelos Sim Mas em combinação de colores Temos 50 combinações de colores Não Gente, a gente esteve aqui com a Helena Que foi simpaticíssima aqui Que recebeu a gente na tenda Que fala português, inclusive Muito, muito simpática Obrigada, Helena Por receber a gente aqui do Brasil Pessoal da Blink 102 Com esta tenda que é chulíssima, meu Obrigada e eu E aqui ficamos à espera da gente do Brasil Gente, quando vocês estiverem passando por Madrid Passem aqui na Lá Vinte e no Éve Que tem coisas incríveis Vestidos muito legais Únicos Acessórios Sapatos Ou seja, uma tenda descolada Bonita Bacana Vale muito a pena Valoriza o corpo da mulher De todas as idades Não importa se você tem vinte e pico E quer parecer uma pin-up Ou se você tem quarenta e pico E quer retomar aos cortes dos anos Sessenta e setenta Vem pra cá Que vocês vão gostar muito Obrigada pessoal da Blink 102 Obrigada Helena Obrigada Um beijo pessoal Tchau